Esse show é mais uma exclusividade Irã, gravação, gravação Chego na minha cama com uma rádio bandidona Mando a ideia, cuidado, não se apaixona Falo que era treinado e só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo replay Tu não entendendo nada A malvada do nascimento ainda ficou apaixonada Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Somo na bota, bota, botadinha saliente Porque de ladinho botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Diego Barbosa e o swing do bebê Chego na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falo que era treinado e só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo replay Missão? Tu não entendendo nada A malvada do nascimento ainda ficou apaixonada Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Diego Barbosa e Roberto Teclas Botei de ladinho, bota, botadinha saliente